Bebendo café? Não, isso daqui é porra Peguei ali de um coreano aqui do prédio Mandei ele gozar nesse copinho Aí eu tô bebendo agora Pra ver se tá aqui minha garganta Amiga, tá bom no meu Discord Vou fingir que o meu microfone quebrou Meu mic tá zoado Consegue distinguir que aí eu não tenho que entrar na carro E aí Danilinho Link na bio nunca mais Agora é a rata pra cima E aí tudo bom Ela tava com o microfone dela abissado O que aconteceu com o microfone Agora eu arrumei, tava com mal contato Ai amo esse mapa Principalmente com essa roupinha que eu tô da Zarina Boa tarde Bebê, oi Leandro Eu quero deixar um de reserva Isso Ah, coisa Intervenção Intervenção Olha, o jogo me deu uma chave Mulher, eu vim sem chave Abri o baú Chave rosa Amei, que é bom É Trapper, é Trapper Gente, é Trapper Gente, pelo amor de Deus Então fica longe do basement Que vocês sabem muito bem como que é, né Se ele colocar no basement Não sai nunca mais Ele tá passando no meio da rua principal Tá voltando Ele tá indo lá pro fundo ali O basement tá na cheque Não tá na casa grande não Eu tô procurando um baúzinho Ele tem a ruína Tá em ti, ô Tá em mim Tô no geradorzinho Intervenção também, caralho Vim lá da puta que pariu Esse que tá com intervenção Eu tô naquele da caixa d'água Saindo aí Eu voltei pro da foca Que a Demi tava fazendo Não conheço, Eduardo E a Demi lupando ele na casa Milhões Tô aqui com a Dani Quem te casa vai pagar Ele vai estar de agitação Ele pode estar de aprimorador Meu pai amado, gente Eu tô lupando tudo Eu tô lupando minha vida Eu tô lupando meu pai Eu tô lupando a minha mãe O gato tá ativo, viu Acho que ele tá vindo Veio não Ele tava, voltou Ele veio na forca Isso é isso que vocês estavam esperando, né galera Era isso que vocês estavam esperando Era isso De quem você tá falando, Luiz? É uma palette que você derrubou o Demi E ele não quebrou? Todas Ele quebrou Ele quebrou o Maquia Ui, todo perdido, mamãe Eu tô vendo ele aqui com a travete Em cima do babado E de novo foi trollado De novo foi trollado Era isso que vocês estavam esperando, né galera? De quem você tá falando, Luiz? Foi o louco Paletada sabor madeira Palet sabor madeira, bebê Foi o meu louco Tente se isso, Raul, doente Ui Caiu é longe Eu caí na hora Pé da forma Não tinha o que fazer Eu fui pra um lugar onde tem palet Eu tive que botar Eu gastei uma palet só Eu vi Porra, o sarau Eu gastei uma palet só E agitação Vai Ele tá de agitação, gente Eu acho que eu gastei uma palet só E ele não te pôs no basement Eu vou terminar o da forca Não, porque aqui não é o basement Não é na check Terminei Ai, morri Eu tô no outro lado Eu tô lelando o travete Nossa Tá em cima, tá Uma pessoa em cima Botou uma coisa bem Ah, vai, me pega aí no basement Ô, lixo Podre Ele tá indo Vai te trelar o travete Vai, vai me pegar agora, eu acho Tá botando trap Tá botando trap aqui ao redor Nas escadas, hein Do salão Gente, por que que as outras não estão no gerador Ele tá na travess Eu acabei de terminar Acabei de terminar Eu acabei de terminar o meu Eu tava na vez de ir lá ajudar o travess Tô em 100% Tá em mim, gente Vou tô na travess Olha, olhamos a minha cara, gente Esperando o DS Tô aqui embaixo Eu acho que eu tenho DS, é Ah, amiga Tem gente que ainda acha que alguém usa o DS Meu gato tá aceso Ixi, meu gato tá aceso E ele virou pra cá Agora Meu Deus, ele tá jogando sujo com a travess mesmo Ele quer travess mesmo Eita travess Terminei Ele quer sua hemorroida Ah, ele vai levar de em rancho Eu já vou pra um gerador, pro outro Já vou de novo Olha, eu já tô aqui em 50% Aonde? Aqui no fim da rua, amiga Tem a rua, é em cima Subindo mais escadinha aqui, ó Dá pra dois? Hã? Dá pra dois? Caralho, mano Chupa meu coutinho de merda, cara Deixa eu jogar É aqui no fundo do mapa No fundo tem uma casinha O Goffi quer matar ela de qualquer jeito O Goffi quer meu cozinho Eu sei que eu sei uma chance, ó Não, saem vocês três vivos, guys Só isso que eu devo falar pra vocês Que eu não sei o que eu fiz pra esse homem Gato, Demi, gato, Demi, tá vindo Tão terminando, 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 terminando aqui, ó Tá, saiu a boca da Sheck, saiu agora A cara do LED Ele não botou o pessoal na Sheck Ai, tá vindo atrás de mim Eu vou tirar o do Baby Ele pegou, ele vai me levar, acho que lá, pro... Basement Você ir embora, Dani? Não Mas eu tô curado Ai, passou na palha esse cara É, mas que macio é pra aqui, amiga Não tem, não é, Edi Eu já tirei o doente aí Exalte no chão, mas ok, vai Eu morro, mas vocês três fogem Exalte no chão, amiga E ele não vai me pegar, porque ele acha que eu tenho o DS A pessoa que usou oferenda de hatch, usou aonde? Era na... na Sheck Não, no prédio principal Não, colocaram o prédio... Aqui, 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 ó Tá na frente aqui, ó Não, atrás do bar, atrás do bar, Baby Atrás do bar, atrás, atrás Vem, Travete, pra cá, vem vindo A Baby, você foi pro outro lado, Baby Ué, não é o bar? O bar é aqui Atrás do bar, atrás Eu vou morrer, gente Eu vou morrer Ele tá em cima de mim Tipo... Tem que segurar e tentar salvar ela? É, tem que segurar e tentar salvar ela Ai! Cliquei pra curar a Beneta, abri a hatch Vai, pulem, que ela tem 30 segundos só Não, mas tem outras chaves Já foi Eu não acredito que eu cliquei com a cura da Beneta E quebre a hatch, bicha Uuuui, eu não acredito Papagaio, papagaio morto Ah, mas ele tá... Olha o que ele tá fazendo com a Travete Ele vai fechar quando ela chegar bem em cima Olha lá, viu? Não, não tem problema, amor Tu matou uma, mas três fugiram, lição Porque... Não, ele foi humilhado Ele foi humilhado Ele foi humilhado É, humilhação Vai, me enforca Olha ainda Vai, Travete Não tem ganso aí, Travete Não tem ganso aí Vai, Travete, corre Ai, ele reto, Travete Rete, reto Vai aí, Travete, vai Da de rage Não acredito Barbarizou Barbarizou Ai, que delícia Tá apagando Bandinho de The Verme SWF Eu só... Gente, caiu o M-Emo E o T-B-C-Normal Eu encontrei o Totem de Fogo, tá? Eu vou começar aqui um gerador Da F-5, gente Voltou já Vou fazer o Totem de Fogo agora, tá? Só tava me escondendo porque... É Nurse O que que será isso? Alguém consegue verificar se é um arruinado? Não tem arruinado não Não tem arruinado Se escondam em armário, crianças Não tem arruinado não Não tem arruinado assombrado não É alguma coisa mesmo dela Gente, aqui é o jogo da Freira Eu não vou jogar durante o tempo Porque aqui lá me causou coisa psicológica mesmo E eu não tô brincando Ela me perdeu De novo, Tani Já fizemos isso, já Não adianta nada Eu entrei correndo no armário Com todos os redons E a da Mad junto? Aham Ataque! Ataque! Voltou a live lá, gente? Voltou Ai, voltou Ai, voltou Meu Deus Ai Sai desse gerador aqui, gente Sai Deixa eu fazer Se escondupando ela do lado do gerador Vai pra longe Merda Porra Às vezes não dá pra gente ver, Dani Terminamos Pular pra ponta do mapa Eu não lembro de ter feito isso não Ai, cara Ela vai abrir com gracinha a força Money Vou terminar o gerador agora aqui, gente Vou salvar Tá, amiga Ela foi lá pra foi então Não, ela tá vindo O gato tá acesíssimo, Demi Puta que cara Vai, deixa ela cobrir É, vai, tu nem lá, eu acho Ah, tem um gerador aqui, vou pegar Ela tá em mim, ela tá em mim Tá, 60% aqui Eu tô no banheirão Tô no banheirão Tô no banheirão Ah, já tá feio Ai, tem um totem de fogo aqui Aonde? Tô perto, tô perto, Dani Aqui, ó Aqui, ó Onde eu tô, ó Aqui tem um totem de fogo Dentro aqui, Travete Dentro aqui, desse banheiro Ok, ok Deve ser um bom Devoir Hope, viu Pode tirar primeiro, depois você me salva Deixa eu ver se ela vai aí Eu vou terminar aqui, eu vou terminar aqui Ela tá indo no totem, ela tá indo no totem, Travete Não, sai do totem Eu vou terminar aqui, ó Tira, 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 Travete Tira, Travete Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Olha se essa pegou Meu Deus, eu tô tirando os totem, né O Gambito dos totem Tira, 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 Travete Putz, ela vai vim direto aqui, Dani Não, não tá vindo não Tô de gato E aí, Paulo Agacha, 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 Demi Ela tem que pop, viu Tem que tirar, Benete Errou, Taffarel Eu vou procurar um girador por aí, porque os daqui eu acho que eu já fiz tudo Vamos ser mais proativa, gata Depois vocês seguam falando que eu falo a Karol Conká Ô, amada Tô aqui no girador Tô aqui no girador Tô aqui no do centro, onde fica as televisões Não, Ronaldo Eu vou jogar O Lula saque por um bom tempinho Amada, eu vou ter que pular lutando, amada Ela só botou tudo aqui Ela tá de pop, viu, gente E ela tá lutando, porque eu amo lutador Obrigada, gente, pelos mil likes Muito obrigada Não Não, não, Juan Eu vou pular a partida de Pumeu ontem, porque ela durou seis horas Tá? Salva na Nil Meu Deus Uma só? É que eu inventei de colocar cinco troféus pra oito pessoas Quanto troféus? Cinco pra oito pessoas Mulher e eu que fui escolher o mapa O mapa da Twitch Errou de novo O novo mapa do Pumeu Que era todo roxo Com vários símbolos na Twitch Eu não aceitei Sai, você vai largar Você vai largar Você vai largar Você vai largar assim Você vai largar Você vai largar Ai Cai, vem, Neto Cai, vem, Neto Ai, o gancho aqui do lado Ainda faltava 20% aí Ela não viu ninguém Eu tô aqui no gerador aqui, tô em 20% Como que ela viu 20%? Eu também não entendi como ela viu a Travete Também não Eu trolei, agora eu trolei Tô na pallet, hein, Demi Agora eu fiz uma linha Trolls Olha, amiga Eu tô chegando aqui, hein Porque falta só um gerador, gente Ai eu falei Acho que a gente vai ganhar Ela me viu Como ela te viu, Demi? Vem por dentro, cão Fica aqui, Travete A Demi não vai dar paletada Fica na pallet Fica na pallet Eu tô indo aí Levantar Não vou mais Tira Ai Ela foi mais inteligente Obrigada, Marco Muito obrigada por você Tá, mas eu tenho um velho Eu tenho um velho Tá, eu tô me debatendo Ok Então eu vou me botar pra jogo, hein Eu vou salvar a B Tem certeza de me ter falado, Demi Do velho Se tiver ouvindo a live Ela vai indo Vai, vai, vai Levanta Ai, quase que eu derrubei minha xícara A hatch já apareceu pra vocês A hatch já apareceu pra vocês Obrigada, Marco Milhões Ó a bergada de ser Quarta-feira vai ter um reuni Errou, gata Errou de novo, tá? Meu Deus Desensala depois disso Vamos Vamos de hatch, Demi Acha hatch, a hatch Bora Qual que é a sua oferenda? Ixi, de cheque É, no prédio Ixi, mulher Não tem prédio Não, as bordas Demi, bordas É o quê? Prédio principal? É cheque É, né? Ah, cheque? O prédio principal lá no meio A gente acha Não, ela só da hatch A gente acha, segura Ah, ela tá aqui com a travete Não tá não Ela me largou agora Não sei onde ela tá Ui Ui, ela tá na porta Tá em você, Demi? Não, não, não Eu tô aqui perto de você Eu tô aqui de ser ela Encontrei Onde tá, travete? Amiga, amiga Tá no meio No meio Numa coisinha Do lado do meio Putz Já pode sair, travete Que eu tenho gente só de chave também A recepção, pera aí Dá coisado Miga, tô no meio Vem aqui no meio Ai, a Dani tá aqui Eu tô aqui quase, Dani Pirei pro lado, pro lado, pro lado Pro lado, pro lado Pro lado aonde? Calma Deixa eu não sei onde elas estão Elas estão do outro lado Miga, no lado da recepção Tem o babado E tem a recepção ali Cadêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Morreu. Demi, vem pro meio do mapa, meu anjo! Ali, pra aqueles… Isso! Não tem, minga. Eu tava num lugar ali que não tinha pra onde eu ir. Morri. Tipo, morri, não morri. Porque é meu segundo, mas eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu! Ó, Demi, fico olhando onde a Claudete vai ficar fazendo t-bag, que é onde tá o negócio. É, ali ele tá agachado? É, ó. Vai lá. Ela tá vindo, o gato tá milhões. Tem o Boro, tem o Boro. Ó, vem aqui, Demi, ó. Demi, reto. Tá. Obrigada, meu Deus do céu. Ai, o Travete foi embora. Ô, vagabunda! Vem, Travete! Aqui, miga! Vem, Travete. Demi, tem Boro. Aqui! Aqui! Demi, já acabou o Boro dela já. Aqui, Demi, atrás, porra! Aqui, Demi. Aqui, Demi, atrás de você, porra! Não, Demi! Não, Demi! Não, Demi! Eu falei que ficou trancada, Demi! Vem, Travete. Vem, Travete. Não vai dar, amiga. Tu vai fugir. Ela vai te pegar, ela vai me pegar. Eu não vi o dinheiro! Eu vi a Travete, eu pensei que... Ai, mano... Amiga, Dani Linho do lado. Eu não vi direito. Era ali perto, mas eu não sabia. O meio, pra mim, era lá no outro meio. Dani, eu tenho o DH, mas enfim... Tu sabe se tu vai querer salvar ou não. Ela não tá perto. Ela viu a Hatch. Ela não me viu. Não, ela não te viu, mas tá machucando. Ah, eu não vi! Pra mim, o meio é ali o meio. Aí, tá no quarto do lado do meio. Calma, calma, gato. Tô de gato, calma. Vamos fazer isso com calma. Ok. Temos tempo, temos tempo. O babado é ela te encontrar aí no coisa da Hatch. Ó, ela tá em cima aqui. Ela tá em cima, calma. Ela é campeã. Desceu. Desceu. Ela tem que, tipo, ir pra um gerador com o blink e voltar. Que a gente sabe que vai dar. Tá em cima ainda, vaca. Pior é que ela tá acampando, ela nem tá tentando ir pra gerador. Uh, não. Agora ela saiu. Ela tá atrás de mim, ela tá pra trás. Tu vai ter que só mudar de posição, não tem problema. Calma, Travete, que eu tô me aproximando com calma. Miga, tô sem raio de terror. É agora o momento. É agora o momento. Vem, Travete. Vai. Vai, vai, vai. Vai, miga. Vai, miga. Vai, Travete! Vai, miga. Vai, miga. Tive o Dead Rats no mesmo tempo. A gente barbarizou. Barbariza. Barbariza. Pro players faz assim. A mesma build. A mesma build. Eu vou colocar a Twitch de Topping agora. Não. Barbariza, miga. É só build de Topping. Eu amo. Foi tudo. Pô, isso foi triste pra carreira dela. Tchau, tchau.